Países que não são complementares, na realidade todos os países são em alguma medida complementares. Mas no caso típico de Japão e Brasil, onde as diferenças são tão gritantes, a complementaridade continua sendo um elemento importante para ser explorado. Então a nossa extensão territorial e tudo, é claro que nos faz grandes produtores de matérias-primas importantes, produtores de alimentos, que para o Japão são elementos essenciais. E não há por que não explorar o comércio nesse domínio.